Fala molecada! Beleza, beleza? E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Fala pra ir na área Mais um Motovlog Ai cara, ontem Foi muito engraçado Teve aquele show de stand up Em dupla, como é que chama? É... Debate do segundo turno? Hahaha Ai cara, como eu acho engraçado Essas coisas E como isso não agrega em nada Nada, nada, nada Nada, nada Meu Deus velho Como pode Por isso que esse país nunca Vai pra frente cara Olha os dois idiotas que estão lá na frente Discutindo o futuro da nossa Nação Nosso povo Dos seus Filhos, dos meus Da minha no caso Né? Cara, que loucura velho Cara, muito ruim velho Muito ruim Foram sei lá quanto tempo foi Sem brincadeira Eu peguei uma pipoquinha Com o refri E fiquei lá dando risada E esse modelo que teve de debate Foi muito mais Como que eu posso dizer E esse modelo que teve de debate Foi muito mais Confronto, né? Direto Não teve muito É... A mamãe pra poder ficar separada direitinha Sabe? A direita rolou E eles quiserem resolver isso ali Foi muito engraçado Foi muito engraçado Bom Falando em algumas coisas que Não agregam muito, né? Eu acho que também é É pauta Sei lá se agrega Se não agrega, né? Muita gente assistiu Muita gente foi contra Muita gente falou Ah, não Normal, muita gente faz isso E as pessoas falaram Não, seria absurdo fazer isso É... Bom, vou falar, vai Eu nem queria falar sobre esse assunto Mas eu sou obrigado a falar Vocês viram o vídeo lá Do Renato Garcia Destruindo Capotando A maréia O que vocês acham, cara? Eu Não tinha assistido o vídeo Eu vi que ele tinha comprado uma maréia Mas eu não tinha assistido o vídeo Até o Diego Faustino Fazer uns stories lá e tal E aí eu falei, pô, deixa eu assistir esse vídeo Cara, o que tinha de comentário, velho? Do tipo assim Mano, ele não devia ter feito isso Mano, por que que ele fez isso? Devia ter doado o carro Mano, por que que não sei o que lá? Por que destruir o carro? E muita gente lá tá certa Tem que destruir mesmo, ó Muita gente não, poucas pessoas, né? Tá certo Tem que destruir mesmo O dinheiro é seu Qual é o que você quiser Foda-se Cara, eu penso assim É... Claro que destruir o carro não é legal, né? Principalmente pra quem tá assistindo Muitas vezes não tem um carro Ver uma cena daquela e fala Puta, mano Que cara idiota Tá destruindo o carro Podia ter sorteado Me dado Sei lá Né? Mas pensando pelo outro lado, cara Qual que é a profissão do Renato Garcia? Me fala Não é criar conteúdo Entretenimento Coisas que vão gerar view Que vão gerar retorno Olha aí eu falando do vídeo dele, velho Olha lá o Faustino comentando do vídeo dele Tanta gente que comentou no vídeo dele Então o que acontece? Ele cumpriu o papel dele, né? Né? E outra Igual o Faustino falou lá nos stories, né? Tanto de carro que a televisão destrói Tanto de carro que os filmes destroem Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada E pode crer É verdade Eu tava assistindo o Velozes e Furiosos 6, 7, 8, sei lá qual número Mano, os caras destruíram Um monte de carro num filme Eu tava indignado ontem Prestando atenção na quantidade de carro que os caras destruíram, velho Foram muitos carros Então isso aí ninguém fala nada Aí o cara pega e destrói Uma areia Pô, o cara diz assim Uma areia Tudo bem Ah, e uma areia E tal, não sei o que Um carro Igual eu falei pro jeito do lado, não sei o que lá Mas cara, o dinheiro é dele, velho Ele é criador de conteúdo Ele vai criar conteúdo Ele vai criar conteúdo E assim, quanto mais grana os caras tem Vai ser mais caro as coisas que eles vão destruir Tem cara que destruir a garrafa de Coca-Cola aí Não sei o que lá Com mentos antigamente Estourava 20 milhões de visualizações E o cara não pode destruir uma areia Tá certo, mano Fico chateado pelo carro, sim Mas não é tipo Oh, um carro Clasiqueira Raríssimo Né Ele não tá destruindo Ainda não se tá destruindo uma Ferrari Mas vai chegar uma hora que ele vai destruir Tanto dinheiro que esses caras ganham Né, então assim Essa é um pouco da minha opinião Vai destruir, destrói mesmo, velho Ele é teu, mano Faz o que quiser Né Mas da mesma forma que eu sei que Ele destrói, que ele faz essas coisas Eles também fazem várias ações sociais Várias coisas que ajudam outras pessoas Então não é um cara assim Ah, só me preocupo em destruir Não Não tranco nele Né Criar conteúdo Tudo bem É um conteúdo Na minha opinião Que não é tão agradável É Nossa Ué O cara tem lá Dois Skyline É Tinha uma Porsche Tinha uma pancada de carro lá Muito caro Esse cara tá preocupando com uma areia, velho Sinceramente Bom Deixa o seu like aí Comenta qual que é a sua opinião a respeito É nóis Vamos encerrar por aqui Fico junto Fico junto